O motivo da nossa equipe de reportagem aqui é o seguinte, de tantas cobranças que foram feitas para os moradores, pessoal que trabalham nas indústrias, não tinham ponto de ônibus, a Val não tinha. Nesse local que agora estão montando, eles ficavam aqui sol-chuva e não tinha outra saída, porque precisavam ficar para tomar o ônibus, tanto para ir embora como para vir para o trabalho. Agora, depois de tanta cobrança do Canal 38 também, começaram a montar dos dois lados da rodovia. Agora tem que terminar, hoje mesmo está o tempo fechado e vai chover segundo meteorologia. E aí, como é que o pessoal vai tomar o ônibus nesse local? Conforme vocês estão vendo, começaram a montar. Será que vão terminar? Porque a Val está deixando a desejar sempre, né? Passagem aí, caro. E o povo? Não pensa na população? Aliás, eles têm que pensar, porque é eles que pagam a Val para conseguir continuar viva. Imagina se esses trabalhadores, moradores, deixassem de tomar esse ônibus. Então tem que dar valor na população, sim. E esperamos que venha e coloque logo essa cobertura, porque vai chover e o povo novamente vai tomar chuva para poder ir para suas casas ou até mesmo voltar para o trabalho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.